Fala aí gente, meu nome é Maria, hoje estou aqui para gravar mais um episódio de Minecraft Vila. Hoje estou aqui para fazer o penúltimo episódio dessa série, gente. Sim, é o penúltimo episódio. Eu vou fazer a última construção da vila nesse episódio e episódio que vem eu vou fazer um vídeo mostrando tudo que eu fiz nessa vila até o fim dela. Mas não fiquem tristes porque eu vou fazer uma outra série com outro tipo de vila, então é isso aí, aguardem, não fiquem tristes. Mas olha, já está na hora dessa série acabar. Então é isso, deixe seu hashtag LikeAmazing, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e vamos para a última construção dessa série. Bom, para fechar com chave de ouro, eu vou fazer uma construção que é tipo base em todas as vilas, que é plantação, gente. Eu vou fazer uma plantação e uma vendinha. Teve uma menina, acho que era uma menina ou um menino, não lembro, estava comentando para eu fazer uma loja de sorvete. Assim, eu queria muito eu fazer uma loja de sorvete, só que eu não sei como construir, porque como é que eu vou vender sorvete se eu não tenho sorvete no Minecraft? Sei lá, tipo, colocar gelo nas coisas, assim, eu não sei como construir, me desculpe. Talvez na próxima série que eu fazer, talvez eu faça uma loja de sorvete, né? E, gente, aqui o campinho da escola, olha, eu ainda não fiz, mas eu comecei já a fazer, já comecei a planar, olha. Então, amanhã eu já vou mostrar ele pronto, né? E em off eu também vou fazer a fonte da vila, vai ficar mais ou menos aqui. Não vai ser lá grandes coisas, mas vai ser uma fontezinha. E vai ser aqui que eu vou construir a plantaçãozinha e a vendinha da vila. Então, eu só tenho que planar isso aqui, porque, olha, como é que eu vou fazer aqui, né? Enfim, gente, eu vou planar isso aqui e eu já volto, porque senão vai demorar demais eu ficar mostrando eu planando. Minha nossa, eu acho que eu tô aqui há quase meia hora e, finalmente, eu terminei de planar isso aqui, gente. Olha, eu coloquei terra por tudo aqui, coloquei tudo em cima daqueles buracos. E agora, vou fazer a plantaçãozinha. Vai ter trigo, batata, cenoura. E aqui do lado vai ter uma vendinha, com algumas lojinhas aqui para vender aqui, coisa. Eu vou começar fazendo as lojinhas, para ver quanto espaço que elas vão utilizar, né? E vamos fazer elas com a madeira clara. Gente, vocês estavam falando para eu fazer diferente as coisas. Só que, tipo, o tema da vila mesmo, dessa vila aqui, é essa madeira clara juntamente com o tijolo. Então, tipo, eu não vou fazer diferente. Vamos ver aqui as paredes, pegar aqui, parede de tijolos. E vamos fazer vendinhas. Eu quero fazer três vendinhas. Deixa eu ver. Mais ou menos assim o tamanho delas. Mais ou menos assim. Assim. Deixa eu ver essa aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E a outra? Será que não vai ficar muito no meio do caminho? Tomara que não, né? Aqui assim, olha. Ah, não ficou tão no meio do caminho. Ficou um pouquinho no caminho, mas não ficou tão. A vila, não. A plantação também vai ser mais ou menos nesse tamanho. Até que ficou bom. Só que eu acho que eu vou fazer um pouquinho mais pra frente, assim, olha. Assim. E vamos, eu quero levantar, eu quero fazer mais ou menos assim. Ah, ela teria que ter dois de diferença, porque vai ficar junto os negócios. Quero fazer um negócio assim, olha. E vamos tampar aqui. Assim, olha. E assim vai ficar a vendinha, gente. Isso é como se fosse uma feirinha. Vou trocar isso aqui, vou colocar... Opa, tem uma vaca aqui, mano. Vou colocar a laje de bétula. Fica mais... Opa, vaca, você tava me empurrando. Olha que legal, bonitinho. E eu vou fazer isso com todas as outras vendinhas, ok, gente? Pra não ficar muito comprido o vídeo, né? Eu volto logo. Só aqui, bonitinhas as vendinhas. Agora eu vou colocar baú aqui. Opa, barril não, baú. Vou colocar baú assim. Assim. E assim. Agora, bora lá construir a nossa farmzinha, né? Nossa fazendinha aqui. Fazendinha. Eu vou fazer uma coisa giganorme. Ai, ai, ai. E eu acho que eu vou deixar assim, olha. De frente com a loja, assim. Eu vou pegar... Será que eu faço com as paredes ou com a cerca? Acho que eu vou fazer com as paredes. Vamos lá, vamos pegar. Mais ou menos assim. Então, tamanho bom. Mais ou menos aqui. E olhem só o que eu vou fazer. Vou deixar reto. Aqui. Ó, reto. Com as vendinhas. Vou puxar bem aqui. Assim. Assim. Opa, eu achei que eu tinha deixado um vazio. Vamos aqui. Assim. Opa. Outra coisa, gente, que eu vou ter que fazer em off é cercar toda a vila, né? Porque eu vou colocar villagers. E agora a gente vai quebrar aqui pra colocar água e dividir. Porque, tipo... Ah, essa aqui vai ser a vendinha de batata. Aqui eu vou plantar batata. Ah, essa aqui vai ser a vendinha de cenoura. Vou plantar aqui cenoura. Ah, essa aqui vai ser a vendinha de trigo. Vou plantar aqui trigo. Então, é isso aqui, ó. Daí, a divisória vai ser a água. Colocar água nisso tudo. Bem legal. E agora vamos tacar água aqui. Vamos pegar o balde. Cadê o balde? Era aqui? É aqui o balde. Balde d'água. Vamos sair tacando água. E aqui? Ok. Eu acho que eu coloquei água um pouquinho fora, né, meninas? Ok. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mano, eu acho que bugou, assim. Ok, pronto, pronto. Beleza. Agora eu vou arar toda essa terra. Vou selecionar o local que eu vou plantar as coisas. Olha só que terra bonitinha, tudo aradinho. E eu já decidi onde é que vão ser as coisas. Aqui vai ser tudo cenoura. Aqui vai ser tudo trigo. Vai ficar no centro, né, porque o trigo, olha, é uma das principais coisas, né, que os villagers, né, coiseiam. E aqui vai ser batata. E é nóis. Vamos plantar. E depois eu vou tacar boni mil nisso aqui, pra isso aqui crescer de uma vez e ficar tudo bonitinho. Então, é nóis. Vamos colocar aqui trigo. Não sei se eu gravo isso. Eu tenho muito medo do vídeo ficar muito grande, gente. Na moral, sempre tenho medo do vídeo ficar muito grande e vocês, tipo, tédiam no meio do vídeo e pararem de assistir. Então, por isso que eu não gosto de fazer vídeo muito grande, sabe, mas... Daí eu tenho medo do vídeo ficar desinteressante, porque eu cortei muitas partes, entende? Opa. Então, vamos colocar aqui a cenoura. Me contem aí nos comentários, vocês preferem vídeos grandes, mostrando bastante o que eu faço? Ou vocês preferem vídeos menores, tudo cortadinho, mostrando só algumas partes do que eu fiz? Olha só, plantei. E agora eu vou pegar boni mil pra fazer isso aqui tudo crescer. Farelo de osso, no caso. Enfim, quando tiver tudo bonitinho, eu volto. Olha só, gente. Que coisa maravilhinda. E esse foi o penúltimo episódio de Minecraft Vila. Deixe seu hashtag LikeAmazing. Espero que vocês tenham gostado aí dessa plantaçãozinha. Olha, era uma coisa que realmente precisava nessa vila. Episódio que vem vai ser um vídeo relembrando tudo que a gente fez. Eu vou voltar lá naquela vila que eu tinha feito. Ver se os villagers ainda estão vivos, né? Eu vou spawnar villager nessa vila também. Então é isso. Falou. Fui, tchau.